E que terminou 2 a 0 para a equipe do São Paulo, Danilo, e chega, Reginaldo só na bola e sai para o ataque. O lançamento por cima vem Gilcinho, é Gilcinho é de Carlos, vai para cima dele menino, passou. Pierre acabou passando da bola, Reginaldo ficou com a sobra. Paulo Santos aqui pela direita, com o peito faz a passagem, eu acredito que o Pierre Vanderlei não perdeu uma jogada sequer até agora. Reginaldo, o lançamento por Paulo Santos, vai chegar sozinho a frente de Henri, olha a batida, a sobra. Tenta as defesas até a Copa, participe, atleta pelo ataque, se saiu bem, partiu para o campo de ataque, a defesa do Galo está cortando, apareceu Henrique, caiu Reginaldo, olha o ataque do Ituano, bala pela meia esquerda, a mirada, ele jogou pela direita, sai, Bruno. O jogo do Galo, um lance foi normal, o que falta não houve, cortou uma defesa paulista, olha o contra-gol, começando, redonda levada pelo Pierre, vai o Reginaldo. Foi zero, bora aqui pela esquerda, ali. Pois é, chega a informação aqui para a unidade volante da Itu, soltou na primeira, pegou na segunda, Roberto. E já sai rápido com o Thiago Felton. E meteu forte, muito na frente, aproveitou para cortar o Pierre, partiu para o ataque do Ituano, que agora tem que abandonar as câmbio de ataque. Henrique chegou para combater, já vai o Rômulo, abriu perigosamente para a Junso, invadiu o Batel e é gol. Gol do Ito. Fiz que o goleiro tirou. E aqui de trás deu essa impressão também, viu, Luiz? Começou o segundo tempo na partida, vai para o ataque do Ituano, para Betinho. Tenta Adelinho, falta a defesa do Ituano em última instância. Agora servida pela esquerda, o estutor esquerdo insistiu no ataque, Gilson, para agora o Gilson. Passa e feito pelo Ben Gurgramado para a Juni. E já viu, levanta a cabeça, Reginaldo em posição irregular, toca para Rômulo, Rômulo ajeita. Vem no contra-ataque, está aberta aqui, Reginaldo. Lançamento, condição normal, vai tentar o gol, Reginaldo. Apontou, batirou, pegou no cru, atenção, voltou para Reginaldo. Ando na bola, foi o Santos, apontou, atirou para o gol. E foi. Andro Campos, da equipe do Ituano, que vira o jogo para 2x1. Aqui vem a Luiz, chega bem, rouba, Paulo Santos, corta, não, tá, cadê o Marcos? Vem Paulo Santos, contra-ataque, pé direito, pode fazer a pinta, a mão para ele, Breck, inteligente. Só dá para Ricardo Lopes, Ricardo Lopes, vir para o ataque, pé direito, passou a besta aqui. O corte mais a sobra é de Juliano. Juliano tem Reginaldo. Reginaldo vai tentar o passe com o Ricardo. Caio aí na cobrança, buscando com o Reginaldo. Reginaldo já traz para o meio, tem Adriano. Cadê, Ricardo? Oh, meu Deus. Olha, Reginaldo, ficou com a sobra, bateu, disse. Poderia ter dado cartão amarelo para o Macaé, número 7? Poderia, né? Olha, Reginaldo, não batia de gol. Gol, golaço! Levantamento para a área do Galo. Olha só, chegou o Macaé, Reginaldo disputou com ele. Não pegou na mão do Piá, não? Olha, Ituano, com o Reginaldo. O lançamento pela direita com o Ricardo Lopes. Vai enxergar em condição. Olha o lançamento aqui pela esquerda, Gilcinho. Tem a passagem de Rômulo. O tapa por cima é para Reginaldo. Ele já ficou na área. Tem a marcação. Tem um tapinha para... Samuel leva a melhor. Reginaldo completa. Põe a bola no chão, meu filho. Põe ela no chão. Boa, Gilcinho. Aí, Reginaldo. Já levou. Vai para frente. Busca o trabalho com Cris. Doriva acaba cortando. Parcialmente, Gilcinho ganha. Cris manda para dentro do gol. E até a passagem, melhor para antecipação de Reginaldo. Vai chegando Reginaldo. Jogou pela esquerda com Cauê. Vai fácil. Jogou. Nossa, também pega em todo mundo. Reginaldo. Vai jogar para o Bumba, meu boi. Ficou o Paulo Santos sozinho. Com Gilcinho. Trouxe para o meio. Vai bater. Paulo Santos na cabe. Ela fica com o Piá. Piá já abre rapidamente com Vidinha. Lá pela esquerda tem a marcação de Reginaldo. Melhor para o Reginaldo. E já sai com a bola dominada. E lembra-se de mais um e abre com o Ricardo Lopes. É, Ricardo vai fechando pelo meio. Carmaneiro no campo de ataque. A bola vai cair na metade do campo. Fez o corte. O Johnny faz o toque no meio. Boa articulação de jogada para Paulo Santos. Carrega a bola empurrada. O Johnny é falta. Ele vai no fundo. Vai no apoio. Faz o cruzamento na segunda trave. Faz o corte bem colocado de Tabuna. O contra-ataque do Itona. Muito bom. Pela direita tem o Paulo Campos. Pelo meio tem o Reginaldo. Lançamento para o Paulo Campos. Ele encara a marcação do Marcelo Goianira. Vai para cima dele. Ainda Reginaldo. Vai no fundo. Paulo Campos. Pisa. O Reginaldo. Ele faz a jogada pelo meio. Ainda Reginaldo. No solo. Goando para o Gilson. Rolou para o jogador. Que é o Romulo. Rolou para trás. O chute de fora da área. No cabeça. Santana. Bola com o Paulo Santos. Ele trabalha a jogada pelo meio. Boa jogada. Conseguiu o Reginaldo. Se livrou na marcação do primeiro. Do segundo. Que jogada sensacional. Travado pelo Márcio Goiano. A bola vai sair pela linha de fundo. O Reginaldo. Na entrada da área. Dentro da meia-nou. Fez fila. A sorte é que o Márcio Goiano. Obstruiu a batida. E a bola saiu pela linha de fundo. Eduardo. Escanteia o Bolo. Na bola do primeiro ataque. O time do Gama. Bola com o Heraldo. Ele deu uma jogada ali. Na podre para o Marcelo Goianira. Acabou cometendo a falta do Heraldo. O árbitro da vantagem. Quintoando. Desce no campo de ataque pela direita. Bola com o Paulo Santos. Lançou no comando para Rodrigo. A cor. O Muriqui tem a marcação. Vai tentar a jogada individual. Já deixou o Erivelton. Reginaldo chegou. Pedou para o Sandu. Equipe de Belém do Pará. Que já teve duas boas oportunidades. Boa agora com o Reginaldo. Lançando. Beleza para a passagem. O Gilcinho. Basta. Evanderlei. Esse você está com a imagem aberta. Mas na hora que o Juliano pegou a bola. Tinha três do Ituano. Juliano Gilso. E Cris. Contra seis jogadores do Pai Sandu. Olha o Gilcinho. Bela da passagem. Passou. Bateu. Pegou. Gol. É do Galo. É Reginaldo. Faz o terceiro do gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Reginaldo. Tira o primeiro zero do placar. Ituano. Um. Pai Sandu zero. Aqui mais um pouco pelo setor direito. O Ziel. Pois a bola frente tem a marcação de Reginaldo. Melhor para o Reginaldo. Beleza de carrinho. Pedindo a chegada do Gilcinho. Vai. A passagem de Júlio. Olha o passe. O cruzamento do Zé Augusto buscando o Tete. É o Reginaldo que cortou. De cabeça para o escanteio. Pela direita. Joga com o Reginaldo. Reginaldo vai fazer a jogada individual. Passou. Sofreu a falta. Reginaldo. Tentou a jogada individual. Passou. Vai bater pela esquerda. Passou. 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 Alegre de Alegre de Alegre de Alegre de Alegre de Paulo Santos A tentativa de jogar individual por enquanto deu certo Reginaldo Passou Tem que cortar a luz com o Fernando E foi sozinho Tentou, bateu de esquerda No trave No travessão Maisena batida e jogada individual Reginaldo Ele bateu de pé canhoto Ela beijou o travessão Maisena batido O Galo perde o empate